Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Se você ainda não viu a dancinha com esse refrão, é bem provável que talvez você não seja tão adepto das redes sociais. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Pra se ter uma dimensão do sucesso de Não, Não Vou, só na rede social onde a música despontou, são cerca de 2 milhões de vídeos ao som da canção. E a maior parte deles com coreografia. E mesmo acreditando na música, Mari não imaginava um sucesso tão rápido. Há uns 4 meses atrás, um dos meus sócios, meus empresários, ele já imaginava, olha, tem que, eu vou criar um projeto, ele já sonhava com isso. E dá pra ser piseiro, eu acho que tá em falta uma mulher no piseiro e começou a procurar. Até que indicaram, falaram, olha, tem uma menina ali que ela não é cantora, ela é compostora, mas ela canta muito. E ele me chamou pra fazer um teste. E a partir desse dia que ele me chamou pra fazer um teste, que com uns dias depois ele falou, vai ser você, Mari. Eu me ajoelhei e pedi a Deus, né? Eu falei, Deus, eu não tava preparada. Porque eu vinha compondo e, apesar de eu sempre ter esse som de cantar, eu vinha reconhecendo onde era o meu lugar. Então, eu vou começar compondo, vou ficar por aqui, não vou me preocupar em gravar nada agora. Na hora certa, no momento certo, eu me preocupo. E Deus sabia muito disso, que eu conversava muito isso com ele. E eu conversei novamente e falei, Deus, eu não imaginava que o momento fosse ser agora, mas eu tô aqui. Se for pra ser, eu vou me readaptar e vou me preparar. E Deus mostrou que era pra ser, né? E aí, quando você viu sua música, Mari, estourada ali nos aplicativos de música, todo mundo fazendo coreografia. Quando você ficou sabendo disso, que você foi parar ali no top 1, te deu um choque, te deu um susto? Me assustei. Hoje são mais, só em um dos aplicativos que é o TikTok, são mais de 2 milhões e meio de vídeos, né? Então, é muita gente. Gente, teve uma fase que eu falava assim, eu não vou mais dormir, porque eu acordo, a Débora C que dançou, o Neymar dançou, todo mundo dançando. E aí, é muito bom, sabe? É incrível você ver pessoas que você admira tanto, que eu já acompanhava o trabalho, dançando a minha música. Algumas pessoas que hoje eu já tenho uma amizade, tenho uma relação, isso é muito bacana. Aos 20 anos, Mari Fernandes já é considerada a rainha do Piseiro. Dedicando-se às composições por anos, ela é comparada a outra rainha, a da sofrência, Marília Mendonça, que, aliás, é a grande inspiração da cantora. Compara muito, até porque a Marília é minha ídola, né? E o que é que acontece? Eu já tinha esse sonho desde criança. Desde pequena, eu já ficava ali em frente, ele cantando e tudo mais. Com 7, 8 anos, eu já cantava em escola, igreja. E com 15 anos, eu me descobri como compositora. Eu já tocava violão e ali tocando, um dia eu resolvi colocar o sentimento pra fora e saiu a primeira música. E quando eu mostrei pro meu tio, que foi uma das pessoas que mais viveu, assim, esse meu sonho comigo, tanto de compositora como de cantora, ele falou, minha filha, você pode levar isso pro profissional. E vamos viver na vida, se der saudade me ligar. Mari acredita que o Piseiro veio pra ficar. E cada vez mais, as mulheres vão ganhar espaço com esse gênero musical. Eu comecei, sou a primeira mulher, mas já estão vindo outras e vão vir cada vez mais. E é isso, eu acho que o Piseiro, ele veio pra ficar, viu? Eu acho que ele vai ficar por muito tempo. Depois de estourar Brasil afora, Mari já trabalha em novos sucessos. Mas nesse novo álbum, ou pra futuros trabalhos, tem novas parcerias? Tem alguma outra parceria daqui de Goiás, algum nome daqui de Goiás? E quem que a Mari Fernandes sonha em gravar uma música? Então, as parcerias são surpresa. Mas um feat que eu sonho muito, que eu desejo muito, um dos, não é segredo, é com a Marília. Toda entrevista eu costumo, eu falo assim, às vezes eu brinco e digo, será que a Marília já me conhece? Eu acho que ela deve estar cansada de ver. Eu falar que quero gravar com ela, porque tipo, cara, é muito o meu sonho. A cantora garante que está preparada para subir aos palcos e cantar para as grandes multidões. Aqui no Nordeste já está abrindo alguns estados e já está tendo evento, assim, pra uma quantidade de galera bastante boa. Aí a gente estava no início de calhar a vacina, será que vem, será que não vem. Agora a gente já sabe que é uma realidade. Então, com certeza daqui a pouquinho a gente vai estar voltando. E eu estou muito ansiosa para ver o pessoal cantando, o pessoal dançando, sentir o carinho das pessoas. E claro que eu não ia perder a oportunidade de ter a Mari cantando ao vivo e fiz a minha dancinha também. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo.